Nós temos uma bobijada muito especial. Vai abrir a virada hoje aqui junto conosco. Só não sei onde ela foi parada. Será que ela esqueceu? Viva o Dril! Que honra, que alegria! Vamos fazer a abertura dessa virada cultural. Humanizando seu pai. Hamilton Godori. Lário Andriotti. E Pérsio que tá virando percussionista baiano. Tem até que repique ele. Boa noite, gente. E vamos com mais um pouco. O Madalena, o repito percebeu Que o mar é uma bota Com o parado é um pranto. Mas quem quiser, quando o nosso amor te espera Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra. Ê! Madalena, o que é meu? Não se divide Nem tão pouco se admite Quinto o nosso amor te permite A Bela lua se arrisca A Bela lua se arrisca no capite E o nosso amor existe Forte ou fraco, alegrão e gelo O que é meu? No sol se desespera E se esconde lá na serra. Eh! Madalena, o que é meu? Não se divide Nem tão pouco se admite Quem todo nosso amor convite Até a lua se arrisca no papite E o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh, Madalena Pra isso você é o chão Oh, Madalena O meu peito Que o mar é o meu amor Comparada ao branco É, é, é Mas quem quiser Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desesperta E se esforça lá na cela É, Madalena O que é meu Quando se divide Nem tão pouco se admite Quem todo nosso amor convite Até a lua se arrisca no papite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste A mil do Na, 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 na Matalé Não notou? Não notou a destruir Na, na, na Roma, nata Matalé Ô, na, na Tá, na Le, na Oh, na Ma Vei ela Matalé Ó eu, má Tá, na Na, na Quê? Amada, Amada, Amada O que eu to conheço? Eu vou te humildar quando você gostou Senhoras e senhores, bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Marina de Deus, Senhor, que é o nome de Deus Agora é na hora de nossa morte, amém Seis horas da tarde e a gente começando a virada cultural Com a benção dessa mulher extraordinária, Nossa Senhora Amada 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 O localzinho lá na Marubaia Fica na terra da praia Só vendo beleza Tem outra padeira que na primavera Fica toda florescida De pincos de princesa Quando chega o verão Eu sinto na varanda Pega o meu violão e começo a cantar E o meu marido que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega a parte do mundo de antorinhas Corriguei voada fazendo verão E lá na marxa viajou cheia Linda melodia pra alegrar meu coração Às seis horas o sino da capela Bate as batalhadas da ave maria A lua nasce por detrás da cega Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na Marubaia Fica na beira da praia Só vendo beleza Tem outra padeira que na primavera Fica toda florescida De pincos de princesa Quando chega o verão Eu sinto na varanda Pega o meu violão e começo a cantar E o meu marido que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega o verão O verão que é voada fazendo verão E a lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu fui brincar com o Zimbaltrio E quando eu fazia samba jazz Com o violonista só A gente apostava a corrida E na Bahia apostar a corrida é picula Ela disse assim Vamos fazer uma picula nós Aí ele disse Que isso? Ai amendo Ela disse Vamos ver se a gente consegue São os três e eu É mais difícil Olha o grilo Olha o grilo Eu tenho uma casinha lá na marambaria Vem ficar na beira da praia Só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda, toda florescida de brilhos de princesa Quando chega o verão, eu vivo na varanda Perco meu violão e começo a cantar E o meu moreno que está sempre me disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Em homenagem aos grandes compositores brasileiros Nossa querida Elisadina O paneguinho na estrada, o parque lá do placar Vinde que coisa mais linda o paneguinho Começando andar, o paneguinho na estrada O parque lá do placar Vinde que coisa mais linda o paneguinho Começando andar, começando andar Começando andar Vai com todo neguinho E já começa a apagar Cresce neguinho, minha voz já cresce Me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas nunca eu te posso ensinar Mas nunca eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Ziquizira, posso sentir Valentia, posso investir Liberdade, eu só posso esperar Mas nunca eu te posso ensinar Moratante, eu só possoossi Jovem, meu amor Ayo! 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 Obrigado.